Música Fala rapaziada, tranquilo aqui é o Yozo Xtreme com mais um vídeo pra vocês E galera o vídeo de hoje, Call of Duty Mobile É isso aí rapaziada, o tão esperado jogo chegou pra gente Eu tô jogando aqui no emulador certo, tô testando aqui pra vocês Tô trazendo no BlueStacks beleza, no BlueStacks 4 Atualizei o BlueStacks e resolvi testar aqui beleza Lembrando que se você gostar do vídeo deixa o seu like É de extrema importância e vai nos incentivar a continuar Beleza, um abração pra todo mundo que nos assiste E eu queria agradecer ao Vitor Menezes tá O canal dele vai estar na descrição, ele que me ajudou Tá sempre me ajudando aqui né na verdade A trazer esse vídeo, ele me ajudou a trazer esse vídeo certo Me ajudou a pegar o jogo Porque minha internet é muito boa né Então deu pra baixar Beleza, então vamos lá mano Vamos entrar aqui no multiplayer certo Que é o foco desse vídeo Jogar um multiplayer aqui certo Eu vou aqui em partida ranqueada mano Só que a internet tá muito zoada mano, é sério Eu não sei se vocês repararam aqui ó No canto direito superior lá Uma torrezinha Tá vendo que ela tá com o pontinho vermelho Já mostra tudo né cara A internet tá horrível Então vamos lá Vamos tentar jogar uma partida ranqueada certo Nossa, nem clicando tá dando Aí vamos uma partida ranqueada aqui Vamos ver se tem alguém online pra jogar Não tem ninguém É que eu tenho muito amigo entendeu Aí não tem ninguém ali pra jogar certo Então eu vou fechar aqui mano E vamos aleatório aqui Vamos ver o que a gente acha Beleza Vamos aqui Lembrando galera Que como o O Call of Duty Ele não Não dá pra Pra renderizar ele Pelo DirectX Eu tive que gravar a tela A tela do A tela mesmo normal Não deu pra gravar A tela do Do emulador Então Eu vou tá com o frame rate Muito alto Ou seja Não vai dar pra jogar Naquele desempenho Já vou chorando logo aqui no início Pra Se no vídeo Eu tiver ruim Jogar mal Já justificar Beleza Tamo aí rapaziada O jogo aí Eu não sei se tá no ultra Acho que tá Tá no ultra sim Dá pra perceber pelas partículas Quer ver Tá no ultra Nossa Mas o frame rate tá horrível Eu tô sentindo isso Vamos esperar aí o pessoal Faltam Alguns jogadores aí Certo Tamo aí Esse jogo tá muito bonito Pra jogar em celular É perfeito E pelo que eu vi Rapaziada Ele joga Ele roda em qualquer celular Certo Ele roda em qualquer celular Bem leve mesmo Os caras conseguem fazer milagre Com esse jogo Olha os inimigos aqui Puta Que pariu As armas dos malucos Louco Certo Certo Tá muito bugado Vou jogar malzão Tá Que Não dá pra renderizar ele No período DirectX Só pelo OpenGL E o meu gravador Não grava O BlueStacks No OpenGL É bem foda isso Olha tem um cara ali Olha tem um cara ali Olha tem um cara ali Uma de assistência aqui Meu parceiro Vamos vir aqui Recarregar essa arma De novo Suavão Meu Deus do céu Vou trocar essa arma Não curti não Eita O cara ali Ok Já foi Ai A faca tá no F Certo Só que Não A faca tá no V E eu ainda não configurei pro F E jogar pelo V é foda Ixi Eu nem troquei de arma Só vamos Vamos subir aqui O jogo tá muito bonito O primeiro jogo de FPS Assim Em celular Que Porra Avançou pra caramba Ficou muito bom Vamos ver aqui rapazes Vamos aqui suavão Pegar aqui Tem ninguém por aqui Tem que vir por aqui Pra ver se Mano A dica que eu já dou Logo de início Que eu percebi aqui É como todos os jogos Online É só ter movimentação Tá ligado Eu acho que você pular E esquirrar ajuda Você acha que era um cara Que já é louco O cara tá com uma bolsa vermelha Tá ligado Eu vi meio que de relance Nossa senhora Vamos aproveitar pra já trocar de arma Porque eu achei essa arma horrível É bom que eu já Já frago se essa arma é boa ou não E já pega Volta pra mim Deu uma assistência ali Certo Não sei se vocês repararam Subiu aí na tela Vamos ver se daqui tem como Buscar o coco de alguém Não tem, mano O jogo tá foda, mano A gente tá perdendo aí, ó Nossa senhora Pinei Passando o cocão Vem aqui Nossa, você tá vendo o tanto Que eu tô pinando? Vocês não tá ligado Tipo o frame rate Que tá aqui, né Frame rate Não tá dando pra jogar direito Entendeu? Até que a gente não tá tão mal assim Vai Eu vou tentar resolver isso Certo, rapaziada Eu vou tentar conversar com Com o meu amigo Victor Pra ver se a gente consegue Resolver isso junto Desse frame rate Que tá dando No Enderezador do PGL Beleza? Pra gente conseguir gravar Sem frame rate Pra mostrar o meu desempenho Total nesse jogo Beleza, mano Lembrando Curtir o vídeo aí Mano, deixa o seu like Vai ajudar a gente pra caramba Passar um cara ali De relance Nossa, direita nas costas E na frente Ó, que bonito Mas não tá perdendo não, rapaz Tamo com um na frente Aí, ó Ó Aqui o cão aí, ó Mostrou o jeito que eu morri E tinha um cara atrás de mim Dando dano Que eu vi que eu não sou trouxa Né, meu parceiro Vamo vir aqui, mano Ó Não, agora eu vou jogar sério Pra vocês Vou tentar dar meu máximo Aqui mesmo Com esse frame rate, mano Não, tem que chorar, né Eu tenho que chorar Pra justificar aí O jeito que eu tô morrendo Ó Ó o frame rate Não é possível que vocês não viram isso Ai, peraí Nossa senhora Abagaçou agora Dá licença, né, mano O pai joga pra caralho Mano, essas habilidades Tão muito apelado Easy Ó, os caras vêm em fileirinha indiana, né, mano Aí não tem como o pai perdoar também, né, velho Mano, ó Os caras já tá apelando já, mano O que eu tô vendo aí Eu vi, minha habilidade acabou Agora Ó O que foi isso? Eu não matei? Foi o meu parceiro que queimou o cara? Não sei Que isso? Ó a internet indo pra bosta Que isso? Nas costas, nas costas Deve ter umas costas aqui Nossa senhora Vocês viram o ping? Nossa senhora Que que foi isso, meu parceiro? Vamos vir aqui Eita, pega aí Ó, ó o MS Vocês tão vendo que eu tô Ó Ó o MS Ó Que que é isso? Tá horrível o cara pra jogar O cara tá transportando na minha frente Ó Eu vou postar assim mesmo, rapaziada Pra vocês verem o que que eu passo Ó, nas costas também Ó E já pareci morto Pra vocês entenderem Que eu não tô mentindo, né É foda, é foda A internet tá foda Mas vamos ver aqui, mano Vamos ver aqui Opa Veio um cara ali, mano Ó Ele era pro cara que morreu há anos Veio um cara passando ali na minha frente, mano Mas nem possível jogar com esse Nossa, mano Olha essa internet Aí ganhamos, mano O que importa é que ganhamos A internet zoada ainda Mas ganhamos Vamos tentar jogar outra ranqueada aqui, rapaziada Não vai dar não Beleza, mano Pai aí, né Matando pra caralho Como sempre Dá licença, né É isso aí, rapaziada A gente tá o que? Bronze 3? Não sei Não é bronze É recruta, né Beleza Vamos ver meu MS ainda, mano Olha lá, mano Tá horrível Olha no canto direito Superior, mano Vocês vão ver que eu não tô mentindo Tá horrível, mano Deixa eu ver aqui Ó Não tá nem carregando meu personagem Pra vocês verem Mano É o que eu passo, mano Não tá dando pra gravar, não Vamos fazer o seguinte, rapaziada Eu vou encerrar o vídeo por aqui Devido à internet Mas eu vou voltar em breve com esse jogo, beleza? Se você curtiu o vídeo Deixa aquele like, beleza? Um abraço a todo mundo que nos acompanha Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí